Hoje pra você que está acompanhando a partir de agora em Governador Valadares e região o melhor sete, os cinco pra sete da região. São seis horas e cinquenta e cinco minutos e você vai ver nessa edição, vamos acompanhar a audácia dos criminosos que invadiram em pleno funcionamento uma academia no Vale do Aço. Você vai ver o que aconteceu nesse caso. Foi preso na manhã de hoje um homem apontado como principal suspeito de assassinato de um idoso na cidade de Alpercata no ano passado. Um crime brutal que chocou a cidade. E foi preso também o suspeito de ter matado um homem no bairro Vila Betânia, em Patinga. Nós mostramos esse caso essa semana. O crime pode ter relação com o tráfico de drogas. No início da madrugada de hoje, um motorista desceu pela contramão na rua Sacarvalho e bateu de frente contra uma árvore na entrada do bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares. O carro pegou fogo. Agora, no MG Record pela TV aberta e no facebook.com.br. TV Lerche.